Música Foi coisa mais linda Já moia nasceu Café Foi um pedaço de céu azul Não vem nenhum conseguir esconder Foi coisa mais linda Já moia nasceu Café Foi um pedaço de céu azul Não vem nenhum conseguir esconder Já moia nasceu Café Mas nunca vou levar mais sério Desconfusão, vida é Foi um beleza Já restou Creti Creti Once forever Once forever Creti Creti Once forever Just to leave me Creti 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 Just to leave me Creti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL